Verão, Rede Economia! Vem surfar na economia! Feijão tá bem, R$ 2,99. Café pilão, R$ 9,65. Açúcar guarani, R$ 1,89. Leite aurora, R$ 2,25. Condensado bom de Minas, R$ 2,59. Batata prime, R$ 9,98. Coxa com sobrecoxa, R$ 3,49. Papel higiênico Paloma, leve R$ 16, pague R$ 15, R$ 7,99. Baixe nosso aplicativo e ganhe ofertas exclusivas todo dia! Vem pra economia na Rede Economia! Vem pra economia!